E aí meus amigos, vou aqui deixar essa carga no porto do Itaqui, olha o tamanho do bichão, é isso aí rapaz, olha tu é dando caminhão ué, olha aí, galã de novela rapaz, pois é, deixa o bichão aí lá no porto Itaqui agora, e pera aí, tem paciência rapaz, não vou me atropelar, tão doido? Olha aí ó, olha aí ó, o Vilimar sabe qual é um desse aqui, depois ele vai dizer qual, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, hã, não, 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 não. Boa, simbora Tá amanhecendo dia É seis da manhã Sinal abriu, papai Bora embora E este gigante de ferro Às vezes não vejo As horas passaram Lembrando de alguém Que distante De braços abertos Espera a cheira Bora meu filho Bora meu filho O negócio tá apressado Tem que chegar às sete horas Ao longo da estrada que sigo Só levo comigo Soltar de paixão Olha o cara Passou o sinal, tá ligado? Peguei a placa dele Comindo a chegada Do meu caminhão Enquanto o gigante desliza Por sobre o espalto Escorrega-te Sonho e passo sem ela Em sua cabine E outra noite de frio O amor que explode no peito Repete no brilho da vista molhada Lembro da mulher que amo E abraço o volante Do carrega pesada Alô motorista de todo o país Vai o abraço apertado Do barreirinho Do cantor das sanduílias Ao regressar vou sentir Que meu coração Vai batendo mais forte Ouço chia das turbinas Por entre a neblina Peço a Deus muita sorte Eita, por que bruxo? Piso no acelerador Quase louco de amor Sou uma fera na estrada Solto o machão na banguela Vou pensando nela Pela madrugada Enquanto o gigante desliza Por sobre o asfalto Por sobre o asfalto escorrega-te Sonho e passo sem ela Em sua cabine E outra noite de frio O amor que explode no peito Reflete no brilho da vista molhada Lembro da mulher que amo E abraço o volante Do carga pesada Lembro da mulher que amo E abraço o volante Do carga pesada Lembro da mulher que amo E abraço o volante Do carga pesada Lembro da mulher que ama Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem É rapaz Vou levando minha vida Nesse vai ver Cadê esse dois? Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Ou é essa rapaz Cada cidade que faço É com alegria Tem uma FNTT aqui Meu amor Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida Que a luta é meu caminhão Quantas estrelas já vi Luma e mão Luma e mão do céu Minha vida é segurar a tega do poçante, lobo da estrada, espera do volante, lobo apaixonado, mas um viajante. Minha vida é igual que na vida do peão, também tem saudade no seu coração, onde vai seu cavalo, pai meu caminho. Minha vida é segurar a tega do poçante, lobo da estrada, espera do volante, lobo apaixonado, mas um viajante. Minha vida é igual que na vida do peão, também tem saudade no seu coração, onde vai seu cavalo, pai meu caminhão. Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem. Vou por aqui mesmo. Meu amor, arrumou a minha mala, ó que caminhão na estrada, Outra vez vou viajar. É assim, minha vida é de prazer, sou mais um caminhoneiro, Sem perder tempo de falar. Hoje é aqui, amanhã não sei aonde, Mas por onde, mas por onde quer que eu ande, É tão forte essa paixão, Que me leva por aí, Cortando asfalto, Deus me guia lá no alto, E eu guia o caminhão. Vou pela estrada, A carreta carregada vai deslizando e gastando chão. Oh, o amor sem atas Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Chuva e sol Dia e noite, pouco seguido Tô chegando, tô partindo Nunca perco a direção Do amor Tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado Vou me virar aqui Não sei onde é que eu boto esse caminhão não O porro tá aqui eu já tô O amor De quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando Onde vai meu caminhão E assim vou levando a vida adiante Uma paixão é o volante Meu amor, outra paixão Viajando Cada vez nesse instante Gargando o chão Com a saudade de casa Gargando dentro do coração Vou pela estrada Vou pela estrada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão Desconectar aqui Desconectar aqui Desconectar aí Tem um carro aqui dentro do caminhão É segredo, é máfia Rapaz É do 007 Homem do céu Não, eu vou sair daqui Eu tô aí me metendo em coisa pesada Terminar de desengatar aqui desse lado Pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Tá desengatado Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta de ser E ao lado um grande mangueirão É, já deixei minha casa, agora vamos embora No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho pegava Depulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi, quatro cantando Quatro cangas, dezesseis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bons Deu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colomião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Senhor carreteiro meu muito obrigado Por esta carona que o senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe Vivo neste mundo quase sem ninguém Depois de um amigo houve a separação Papai foi embora em um caminhão Igualzinho a esse que eu sei Isso aconteceu já faz muito tempo Mas trago gravado em minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu E daí então estou jogado fora Mas trago comigo esta foto antiga Que mamãe foi embora em minha memória Que mamãe tirou um dia com meu pai Talvez o senhor até hoje tenha visto Pois nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejam meus amigos Como destino é tão imprevisto O garoto não entende Por que chora o carreteiro Vejam que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta, descanse Um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o pranto É um santo remédio Toda vez que choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas o carinho Eu estou olhando para o celular Estava nem olhando o sinal Eu estou ligando aqui Que o Júlio Márcio Vai dizer que a carga já está lá Não tem telefone Deve estar nos puteiros Vou tentar só mais esta vez Ainda me atender Vou estar de ressaca ou para mim Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca Compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira Passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia E a cada pedra Que viria por pé Sempre ao lado Do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Perfilva com Deus Que esse mundo Envelhecer Eu sei que ela Nunca compreendeu Dos meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira Passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar Eu deixei chorando Eu deixei chorando A me abençoar Eu deixei chorando Eita, meu Deus, que ninguém me atende. 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 Tem que falar pro Julimar que a carga tá lá no porto aqui já, rapaz. Será que esse cara já tá entardecendo, minha nossa senhora? Vou ligar aqui pro tio Paulo pra ver se ele sabe onde é que tá esse homem. Fala, meu filho. É, meu tio, abenço, meu tio. Senhor, e como é que tá, meu filho? É, meu filho, me der notícia do Julimar aí. Rapaz, ele disse pra me deixar uma carga aqui no porto do Taqui. E aí, eu já deixei, tô só com um cavalinho aqui na litorânea. Vou já tomar um banho e o cara até agora nada. E ele tá aqui pra Corina, tá? Eu não sei, ele não me falou, ele só me ligou, ele disse que é pra me pegar um caminhão ali na Coab. Aí, eu deixei lá no porto do Taqui já a carga. Eu tô só com um cavalinho aqui na litorânea, rapaz. Eu queria saber se ele estivesse aqui em São Luís pra ele me ligar. Não, meu filho, eu não tô sabendo dele, não. Ele não me ligou, eu não me disse o cara, não. Poxa, tá bom então. Já liguei pro Rafael, já liguei pro povo ali tudo. Qualquer coisa você me diga aí, viu? Tá bom, ok. Um cheiro, meu tio, abraço. Tchau. Eita, papai, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque... Não sei o que que eu faço agora. Ali atrás de um negócio ali pra mim. Valeu, falou.